Fala galera do T-Nerds, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Então lá, no vídeo anterior eu expliquei sobre um sistema operacional excelente que é o PrimeOS, que é esse sujeito aqui. Esse é o PrimeOS, que é um sistema operacional Android, ao qual você pode instalar no seu notebook como no seu computador, beleza? Então ele te dá inúmeras possibilidades, como tudo que o Android praticamente tem aqui onde você utiliza aqui no seu celular, que você está acostumado, apps de banco, editar textos, mandar mensagens, assistir filme, ouvir música, navegar tudo isso você pode fazer aqui no PC e muito, muito mais. Por quê? É um sistema operacional robusto que você pode editar texto editar planilhas com pacote Office para Android, exatamente, totalmente gratuito. Você tem um sistema operacional gratuito com suporte com atualizações, você pode instalar antivírus, você pode fazer muita coisa. Lembra? Tudo que você faz praticamente quase tudo que você faz no celular, você vai poder fazer aqui com um visual muito bonito, muito bem polido, muito bem planejado, beleza? Então eu já expliquei que tem três versões, um para computadores mais lento, um intermediário e um intermediário e outro mais veloz, fechou? Se você é novo aqui no canal do Bitnerd, se inscreva, deixe seu like, seus comentários, fechou? Muito bem, eu estou aqui com o pendrive com o PrimeOS, que é um Android para computador, então eu vou conectar aqui no notebook e vou explicar como instalar. Então eu estou com um HD aqui sem partição, tirei a partição dele de propósito, utilizando o pendrive com o Windows e limpei, deixei ele sem partição. Então eu vou ligar, pronto, vou escolher aqui o botão que inicia pelo pendrive. Lembrando que cada computador tem a sua, o botão é diferente, nesse caso aqui é o F11 e eu vou escolher aqui, ó, KingStore 101G2 para inicializar. Pronto, inicializando. E aqui que está o segredo, ó, você vem aqui em Advanced, opções avançadas. Não vai nesse daqui, ó, instalar para o MS Harddig, faça tudo manualmente. Então eu clico aqui, ó, em opções avançadas e escolha essa opção aqui, ó, auto-instalação. Pronto, ó, só escolher essa opção, ó, ele vem auto-instalar no HD especificado, né, então vai fazer tudo automático, tudo automático. Ó, eu vou apertar Enter, olha como que é muito mais fácil. Ok, vou escolher o HD, nesse caso esse hard disk, o de baixo é o meu pendrive, deixa eu ver se eu posso escolher, ele tem que carregar. Enquanto ele não carrega, ele não, ele não deixa eu, é, agora sim, carregou. Ok. Então, ó, ele vai fazer uma auto-instalação e vai fazer, aí aqui você escolhe sim. Aguarda. Ele já vai particionar o SDA1, vai formatar a partição do SDA1. Você viu, muito mais fácil. Não precisamos criar uma nova partição e colocar bootable, o máximo, talvez, não sei se a instalação utiliza swap. Aqui não, ele já fez tudo automático, olha, ele já está copiando esse mesmo processo que nós já vimos na anterior. Finalizando. Ok, certinho, mesmo processo. Nesse caso, vamos dar um reboot. Ok. Vou tirar o pendrive. Agora basta aguardar. Pronto, ele aparece essa tela aqui, ó, o PrimeOS, o modo, e ele inicia, eu acho que em 5 segundos. Pronto, ó, instalado o PrimeOS no seu notebook. Ele demora para carregar, não sei se é a primeira vez, vamos iniciar duas vezes só para ver, mas é igual quando você inicializa o Android no celular, né? Acho que algumas vezes ele demora para inicializar. Não os de hoje são mais rápidos, dependendo do celular que você tem, você pode perceber que o Android inicia bem rápido, mas antigamente, se ele apertava, ele ficava lá, carregando, carregando, carregando. Principalmente ele, é um semipersonal que foi feito para ficar desligando toda hora. O seu celular você deixa, ele mantém ligado direto, funcionando. Neste caso aqui, você vai ter que desligar, tá vendo? Ou talvez ele vai ter a opção ali de hibernar. Ah, nossa. Pronto, o PrimeOS inicializando. Deixa eu fixar aqui a minha mão, senão você não fala que eu estou com o molde Parkinson, tremedeira. Mas vamos lá. Não tem como eu capturar a tela de outra forma, né? Então eu não tenho que colocar uma câmera aqui próxima para filmar a tela. Então ele está inicializando. Pronto, inicializou. Mesmo processo da outra vez, quando a gente estava utilizando o Live CD. Vai aqui em Procede. Coloca o nome. O Bitnerd. Colocar uma data. Ok. Masculino. Timelapse. Ó, time zone, melhor dizendo. Aqui é América, São Paulo. País. Brasil. Brasil. Opa, passou. Brasil, Brasil, cadê? Aqui. Cidade. Campinas. Aqui. Próximo. Clica aqui em Next. E pronto. O PrimeOS está inicializando. Aí depois vocês fazem aquelas devidas configurações. Vocês mudam o idioma, né? Está aqui, prontinho. PrimeOS instalado no HD do notebook. Então vocês vêm aqui em Settings. Acho que uma das primeiras coisas interessantes para fazer é mudar o idioma, né? Está em Inglês. Então você vai lá no final. E vai aqui em Input. Vai em Línguages. ADD. O idioma. Escolhe português. Cadê português? Português. Eita, eu acho que já passei aqui. Cadê? Português. Brasil. Pronto. Muda o português Brasil para primeiro que altera essa função, que ele já altera o idioma do sistema. Ele passa isso tudo em português. Ok? Então, aqui, nessa barra aqui, você pode clicar, já adicionar, já se conectar à rede Wi-Fi, né? À wireless. Então é isso aí, galera. O objetivo desse tutorial foi... Agora que ele já está em português, você pode fazer as demais configurações, como adicionar a conta na pré-história, conectar à rede wireless, instalar seus apps favoritos e utilizar e curtir seu sistema operacional de maneira que é o PrimeOS totalmente gratuito. E você vai poder ter toda essa fluidez, né? Toda essa questão dos seus aplicativos preferidos e as inúmeras possibilidades aí no seu notebook ou desktop novo ou mais velhinho. Então, acredito que vale muito a pena fazer, trabalhar com os dois sistemas operacionais. Então, tanto o Windows como, nesse caso, o Linux aqui. O Linux não. O Android, né? Nessa questão de mobilidade e você está utilizando aqui o teclado, uma tela maior. Ok? Fechou? Se gostou, dê seu like, se inscreva no canal e até mais. Tchau.